Música Profissionais interessados em participar do Mais Médicos tem a oportunidade de se inscrever para vagas desocupadas do programa até este domingo dia 18. Eles podem escolher até quatro cidades de diferentes perfis onde desejam atuar. Entre os incentivos do programa está a pontuação adicional de 10% nas provas de residência. É uma oportunidade também para os médicos recém-formados. Podem participar desta etapa, entre outros, os profissionais que conseguiram o diploma no primeiro semestre deste ano e que já possuem registro no Conselho Regional da categoria. As inscrições devem ser feitas no site do Mais Médicos. De Brasília, Sumaya Vilela.